Fala galera, beleza? Estamos mais um vídeo no jogo do urso e hoje estamos aqui na nossa série recomeçando o jogo do urso parte 8 No vídeo passado nós pegamos todas as chaves do deserto bimotepe e hoje nós vamos libertar todos os ursos Então já deixe seu like, se inscreva no canal e bora... Então já vamos libertar o urso com moedas, já pegamos 125 moedas Então vamos lá, agora para o próximo urso, fica aqui bem perto da estátua, né? Então já estou chegando, cheguei, esse aqui, o urso, libertei Então agora vamos para o próximo urso, sai daqui urso de areia Eu vou fazer um golpe para ele, toma essa! Aê, eliminado com sucesso Então agora vamos procurar mais um urso Ah, o próximo vai ser o da torre, né? Quase me esqueci disso, já peguei aqui o trampolim, né? Ah, e o último urso é do chefão Então vamos logo libertar o da torre E depois vamos libertar o resto Ó, se você não assistiu os outros vídeos A gente criou uma playlist desde a parte 1 até a parte 8 Então assisti desde a parte 1 Que foi legal também Então já estou chegando aqui no lago Então ó, mais um libertar para a conta Pronto Ó, o Cleo Então vamos lá Estou indo Ó, aqui está os crocodilos Nossa! Nem encostei na água Eu pulei em cima do crocodilo Aí foi Nossa, essa manobra foi legal A próxima parte vai ser na comé, hein? E não perca o vídeo Que vai ser legal, hein? Então ó, já vamos lá A gente está fazendo esses vídeos Tipo tutorial Só que na nova Ensinando Só que na nova atualização Ó, a gente está refazendo tudo Porque é para ver se a gente Se tem algumas coisas novas no mapa Então ó Amos Amos Já libertei Agora ó Só está com duas chaves Então vamos lá Ó Agora aqui é do labirinto Estou chegando Ó, o urso está lá no alto Esqueci Quase me esqueci desse detalhe Tão importante Aê, cheguei Espera aí E pulou Aê, mais uma vez Agora onde Ó, achei que ia bater nas asas com a chave Devia dar poder para a gente Porque parece que assim ó A gente está voando Então devia né Mas vamos lá ó Cheguei Aê Por último você não Globo Então agora ó Por último Urso de chave Estamos indo Qual era mesmo? Hum Já estou chegando Ah, aquele lá Vamos matar os bichos aqui Só para deixar limpo Mas não adianta Eles vão ficar respawnando É, não adianta Então ó Já peguei um coraçãozinho aqui Ainda não Vamos para o labirinto Vamos lá libertar ele E depois eu vou Ver o labirinto né A parte mais difícil né Então ó Libertei aqui Alexander Então agora Por último Urso Que é da pirâmide Ah E uma dica galera Antes de ir para o labirinto Você tem que ver o mapa Tudo certinho hein No mapa do labirinto Então estamos chegando aqui ó Ele fica Vamos lá ver o mapa Se você não sabe Onde fica Se você está Está ainda na parte do Deserto do Motep E ainda não sabe É assim ó Aqui é bom você tirar uma foto Eu já tirei a minha ó Então vamos lá Ó Já coloquei então aqui Galera Eu vou olhar meu celular Enquanto eu estou falando no vídeo Claro né Então já vai começar Pronto cheguei Já vou direto certinho ó Que eu estou olhando No meu celular aqui O mapa né Então ó Para cá Foi Cuidado que aparece Os urso Os urso de areia hein Então Aonde mais Para cá Agora vamos lá Então vai Foi Ó Estou indo Cadê Olha ó Você falei que tinha uma múmia Agora para cá Agora para cá Ó Eu estou indo devagar Por causa das múmias Porque elas aparecem do nada E se você ficar dando dois pulos assim Você pode se perder Então não faça isso Vai devagar ó Pera aí Estou vendo Ó Se você não quiser olhar uma foto Olha aqui nesse vídeo Aí você vai ver A parte do mapa né Então ó Já estamos chegando Cheguei Ae Pulei Ó Aqui ó Para você derrotar o chefão Espera aí Acabou esse testinho Ó Para você derrotar o chefão Você tem que É Abrir aqui primeiro Atrair ele Para aqueles martelos Aí você clica Ó Você tem que atrair ele Para essas marcas grandes Para E aí você ativa um negócio Que aí vai descer E dar dano nele Quer ver? Vai 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 E atipo Vai vai Consegui Aí ó Isso que você tem que fazer Olha aí ó Aí Cuidado com os penequinhos Que ele envia né Ó Não tenta enfrentar os penequinhos Não Que ele derrota mesmo Ele mesmo derrota Então ó Vamos lá ó Agora vai Bate com seu martelinho aí ó Eu acho que é três golpes Claro que é Porque Todos os chefões São três golpes Menos a vez Então ó Vamos atrair ele ó Agora vamos ativar Mais um Aê Mais uma vez É Eu poderia usar mais uma vez Mas Não Vamos lá ó Derrotou Foi Aê Usou a martelada ó O feneco desaparece Ó Ele mesmo Derrota os filhos dele Isso é muito feio Ó Tu tem que aprender a respeitar teu espírito Ah E é da martelada E Já era Esse chefão até que é fácil Mas quem Ainda tá jogando o jogo do urso Desde o começo Você vai demorar muito hein Então agora vamos para o último urso Finalmente Aê Que é a última chave ó Estou ali Então ó Vamos lá Estou indo Ó E se você pular duas vezes naquele negócio Não vai Só tem que pular uma Ou passar né Sandy Liberté O último que falta é A colmeia Ela é a última O último que falta é